Olá, boa tarde! Semana terminando, sexta-feira, dia 27 de setembro, a Estação Cultura está entrando no ar. Hoje nós vamos falar com o escritor Alcim Chewish, patrono da 18ª edição da Feira Literária de Viamão. Também vamos conversar sobre o espetáculo infantil O Reino Infante, uma montagem do Grupo Atrito. E o som aqui no estúdio é com o baixista e compositor Gili Lopes, que hoje está muito bem acompanhado. A gente confere daqui a pouco. E começamos a Estação de hoje falando sobre a Feira Literária de Viamão, a Fliv, que está na sua 18ª edição e vai até domingo com a série de atrações. Quem está aqui para dar mais detalhes é o patrono da feira, o escritor gaúcho Alcim Chewish. Seja muito bem-vindo. Uma figura muito querida nossa, Alcim, presente aí nas nossas memórias afetivas e literárias. Parabéns pelo patronato, não é a primeira vez, mas é sempre importante e simbólico. Todas as vezes são importantes. E agora também porque eu fui escolhido patrono em razão deste livro que estou lançando, Viamão, A Trincheira Farroupilha. E quero imediatamente cumprimentar, eu posso citar o nome do prefeito, porque ele não é candidato a reeleição, não é? Então, o Nilton é o prefeito de Viamão, Magalhães, pelo belíssimo trabalho de uma equipe. Porque quando uma prefeitura se dedica mesmo à sua Feira do Livro, então os resultados estão aí, não é? E fora o nosso colega, o nosso colega Barril Novo, que foi viver lá em Viamão e está incentivando todos esses acontecimentos. Pois é, conta um pouquinho da proposta desse livro, né? O que que te motivou a trazer uma nova versão, né? A gente pode dizer que ele dá um espaço para o contraditório aí dentro de tudo que a gente acompanha acerca aí da Revolução Farroupilha, a propósito, né, recentemente comemorado aqui, né, os festejos da semana. Exatamente. E é um aspecto, porque os meus leitores sabem que eu tenho um outro livro, que já vai fazer 40 anos, imagina, um dos meus primeiros livros, que é A Guerra dos Farrapos, e que esteve muitas edições e tudo. E o que que eu complemento agora? Agora, eu cansei de ouvir dizer, fizeram essa revolução para separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Ah, então o Brasil era uma república e nós fizemos uma república separada do Brasil. Não, senhor, o Brasil era um império, então nós fizemos a primeira república em território brasileiro que durou 10 anos, as outras foram efêmeras. O nosso famoso Tiradentes, com todo o seu respeito, durou 10 dias, aquela revolução. Quer dizer, nós duramos 10 anos. Quer dizer, então, o que que aconteceu? Na estrutura da República do Rio Grande do Sul, a sua Constituição está lá para quem quiser ler. Está escrito, Paula. Ó, faremos federação com todas as províncias brasileiras que adotarem o regime republicano. Está aí, está aí no livro também. Bom, então, o que que aconteceu? Aconteceu que em Viamão, e aí é uma coisa importante, porque Viamão foi a capital de fato durante muito tempo da revolução, mas não foi oficialmente a capital, porque era muito perigoso colocar o capital longe da fronteira. porque qualquer coisa se passava para o Uruguai ou para a Argentina, você foi assim, e eles para cá. Então, Viamão, que era a terra da mãe do Bento Gonçalves, onde tinha todas as suas raízes e tal. Daí foi. O que aconteceu? O planejamento para aquele acontecimento em que Garibaldi coloca os seus dois barcos, Ceivaldo e Farroupilha, nas carretas enormes, cada uma puxada por 100 bois, e fazem a travessia do Rio Capivari, hoje Cidade Capivari do Sul, até Tramandaí, 12 dias. Então, tudo foi planejado em Viamão, só que agora eu conto os detalhes. Que carretas são essas? Que artesãos maravilhosos que fazem uma carreta que cada roda tinha 4 metros de altura, carretas enormes, compactas, capazes de carregar um barco de 22 toneladas? E, então, é preciso saber que o carpinteiro se chamava Abreu, que quando as carretas ficaram pronto, Bento Gonçalves, que era presidente da República, bateu continência para ele, em homenagem ao seu talento. Isso está aí dentro desse livro. Então, agora, por que nós formamos Santa Catarina? Por quê? Para apoiar a criação da República Catarinense. A do Rio Grande já estava feita. Já estava consolidada. Conta um pouquinho de alguns capítulos, que eu sei que tem alguns que são mais preciosos para ti, tem uma relação assistida. Olha, eu sou apaixonado. Você sabe que um dos orgulhos meus, como poeta, é ter escrito a letra da Anitta Garibaldi. A Anitta é um filho no braço, no outro um fuzil. É a única mulher brasileira que tem uma estátua na Europa, estátua em Roma. Não é qualquer coisa, é uma estátua equestre. Então, quando eu fui contar neste livro aí, agora eu conto o nascimento do Menotti, perto de Viamão, que é aqui do Galinha, em Mostardas. E conto, eu já fui patrono, inclusive, saudação para os meus leitores de Mostardas, já fui patrono na fila lá também. Então, eu peguei um poema da minha mulher, da Ariane Severo, sobre as parteiras, parteiras antigas. E eu transformei o parto dela, coloquei, porque é claro, isso eu tenho liberdade, eu não vou inventar fatos de história. Mas uma parteira da época, eu transformei o poema dela nas palavras do conto do nascimento do Menotti. E depois houve um fato, que tudo isso foi contado das memórias do Garibaldi, em que o Garibaldi vem a Viamão para uma reunião do governo para tratar de outros assuntos importantes e aproveita para ir levar roupinhas e coisas para ela. E nesse meio tempo, os imperiais atacam a casa da parteira lá. E ela salta num cavalo, com um filho no braço e no outro um fuzilo. E consegue salvar a vida do Menotti, pequeno Menotti, que veio a ser general italiano e está na história da Itália. Isso e muito mais, o pessoal vai poder conferir em Viamão, a trincheira para a roupilha. Olha só, Luiz de Rossetti morreu, o primeiro jornalista republicano do Brasil, criou o jornal O Povo, morreu de arma na mão para defender Viamão. Então, defender o quê? Defender o preço do charque, a separação do Rio Grande do Sul? Não. Defender a República Brasileira. Constitucionais, né? Que estava cada vez crescendo mais. Então, isso é uma história lindíssima. Vamos comemorar, continuar comemorando cada vez mais o 20 de setembro e essa primeira República do Brasil. O Cichel, isso mais uma vez, uma alegria muito grande receber, é sempre aqui no Estação Cultura. Fica o convite, então, o Cichel, patrono da 18ª Flívia, a Feira Literária de Viamão, e está circulando por lá. Hoje, às 19h, eu vou estar fazendo uma palestra, um bate-papo sobre literatura lá. Essa atividade, então, hoje, às 19h, e até domingo também, a oportunidade de acompanhar esse evento na Praça da Amatriz de Viamão. Muito obrigada mais uma vez, sucesso e boas caminhadas literárias. Fico feliz que não vai ler o livro. Com certeza, está aqui comigo já autografado, especialmente. Obrigada, querido, mais uma vez. Eu posso ouvir a música? Com certeza, e é o que a gente vai acompanhar agora. A gente já faz o convite, então, para a primeira apresentação musical do programa. Quem está aqui hoje para fazer o som é o baixista e compositor Gili Lopes, muito bem acompanhado pelo Paulinho Fagundes e pelo Lucas Fê. Pois esse trio se apresenta hoje à noite no Espaço 373. A gente vai agora de música, bora lá! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E também o ator Daniel Gustavo Sejam muito bem-vindos Uma alegria recebê-los aqui Obrigado, boa tarde Para falar desse espetáculo Para as crianças e para os adultos Para a família toda É sempre importante a gente ter Esse momento assim De formação de plateia Desses pequenos e pequenas Que começam a frequentar o teatro Contem um pouquinho como é que está estruturado Esse espetáculo que traz aí Uma rainha que tem um pouco Aquela perspectiva da vilã E que propõe uma ideia inusitada E que propõe uma ideia inusitada Para o seu reino Então, o espetáculo Reino Infante Ele conta a história de uma rainha Que muito cansada de todas as suas responsabilidades Ela resolve decretar que todo mundo seja criança Porque, afinal, crianças não têm responsabilidade Só que, a partir desse decreto A gente vai vendo um monte de complicações Tanto do mundo adulto Quanto do mundo infantil E todas as questões que envolvem isso Por isso que esse é um espetáculo Que a gente sempre diz que é para toda a família Porque a criança vai lá e vai entender O adulto vai lá e vai refletir Sobre as suas próprias responsabilidades E sobre essa questão do tipo Ah, seria tão mais fácil se eu fosse criança Quantas vezes será que a gente diz isso Ao longo da vida, né? E ele também é um espetáculo Que funciona para o público adolescente Que está entrando nesse momento, nessa fase Que começam a pedir para eles tomarem certas decisões E que, não, tu tem que pensar sobre o teu futuro Tu tem que tomar as tuas decisões As responsabilidades, né? Isso, exato Deveres E ele se encontra muito no lugar dessa rainha também De como pensar essas responsabilidades De uma forma que ele escolha as próprias responsabilidades E que não sejam impostas para ele E o grupo atrito, ele se constituiu como? Qual é a trajetória para a gente conhecer um pouquinho? Vocês se conheceram a partir... Muitas vezes acontece no ambiente universitário, né? O primeiro encontro Como é que foi o percurso, a caminhada de vocês aí do grupo atrito? Eu entrei no atrito ano passado Ano passado, né, Ismael? Isso, foi ano passado Porque eu entrei para fazer a preparação em palhaçaria desse espetáculo, né? Porque junto com essa trama toda da rainha que faz um decreto Onde todos vão virar crianças Uma trupe de palhaços chega na cidade para se apresentar, né? Então eu entro com essa linguagem da palhaçaria dentro do atrito Mas o grupo em si, ele já tem uma trajetória um pouco mais longa, né? O grupo foi formado em 2015 A partir de uma oficina de iniciação teatral dentro da PUC E daí a partir dessa oficina A gente começou a cada vez mais fazer espetáculos E proporcionar... E fazer mais oficinas e afins E assim a gente hoje em dia conta no repertório do grupo Com cinco espetáculos Quatro esquetes Algumas leituras dramáticas E agora atualmente com esse espetáculo Que conseguiu ganhar no ano passado O FAC Que é um edital da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul Que possibilitou a gente montar esse espetáculo E apresentar ele em oito escolas públicas Além de apresentar ele dentro do teatro De forma gratuita para o público Que bacana, Ismael Olha, a gente está conferindo algumas imagens ali Do espetáculo São quantos artistas em cena? O elenco hoje é composto por quantas pessoas? E são todos do atrito em palco? Ou vocês dividem o elenco conforme os espetáculos, o repertório que vocês têm? Nós somos sete pessoas em cena Música ao vivo, né? Música ao vivo, inclusive o Sérgio Bai Que também está em cena Ele é o diretor musical do espetáculo Mas também nós temos a nossa diretora e dramaturga A autora do texto, a Fernanda Moreno Que é há muitos anos professora de teatro Então é bom ressaltar isso De que, como tu falou no início Esse assunto sobre a formação de plateia Como a Fê é professora em escola pública de teatro Há muito tempo Ela tem essa preocupação de que o texto E de que a montagem Realmente eduque De uma certa maneira O público que vai pra lá E eduque ao mesmo tempo A criança e o responsável O pai e a mãe Que estão acompanhando essa criança Mas o grupo é maior, né? A Ismael O grupo atualmente Acho que conta com umas 14 pessoas Mas atualmente a gente está com um núcleo Que faz mais espetáculos De umas 10 pessoas Aproximadamente Fora daí O pessoal que faz maquiagem Figurino e afins E como tu reforçou É muito legal Que o espetáculo A gente tem toda essa questão Que a gente também toca Então todos os atores Que estão em cena Eles também tocam E também fazem Todo o ambiente sonoro Do espetáculo E daí a partir disso O Sérgio Baia Como falou bem o Dani Ele também comprou As quatro músicas Que são exclusivas Para o espetáculo Assim como a dramaturgia Toda original Feita pela Fernanda Moreno E bacana também Que há essa preocupação Como vocês disseram Da pesquisa Do trabalho Não só O que vai se apresentar Mas fazer um estudo Também de fundo Do papel Da importância Das artes cênicas Para esse variado público Porque vocês atendem Contemplam o espectro Desde o infantil Até outras montagens Para o público adulto Isso E é importante a gente dizer Que até A gente fala muito Dessa coisa Para o público adolescente Porque o público adolescente Muitas vezes ele é esquecido Fica uma lacuna Tem um hiato De cobertura De produção Para esse tipo Tem o teatro infantil E depois tem o teatro adulto Então você tem Uma formação infantil Um período Que a pessoa não vai no teatro E daí você vai Tipo Ah não Quando ela ficar adulta Ela vai voltar ao teatro Não vai Porque ela tem um período Da vida dela Que ela não frequenta Esse lugar Que não tem nada Produzido para ela Então esse é um espetáculo Que pode ser muito bem Assistido por adolescentes Tanto que Quando a gente fez O projeto no FAC A gente apresentou Principalmente Para o ensino médio Para escolas públicas Dentro das escolas E para a nossa surpresa Também Os adultos Que assistem o espetáculo A gente recebeu O feedback Dessa estrada Que o espetáculo Já trilhou De que eles também Se sentem contemplados Até porque o espetáculo Ele foi colocado Em cena Por adultos Então a gente conseguiu Atingir também Esse público O que foi um pouco Uma surpresa Porque inicialmente A gente tinha Pensado o espetáculo Para o público infantil E adolescente Mas está todo mundo Se divertindo E está todo mundo aprendendo Porque aí o espetáculo Não termina Quando fecha a cortina Ele vai adiante Ela nem abre Nem fecha A reflexão Ela se estende Daniel, Ismael Muito obrigada Pela presença Aqui na Estação Cultura Sucesso no espetáculo Que já é um sucesso Mas vamos reforçar O convite Para quem não teve A oportunidade De conferir domingo Às 13h30 E também Às 6h da tarde Ali no teatro Do Sesc Alberto Bins Que fica na Alberto Bins 665 Tem o Instagram Do grupo também O perfil é Arroba Grupo Atrito Para conhecer aí Mais o trabalho O pessoal vem desenvolvendo Mais uma vez Obrigada Obrigado Só reforçando Que quem quiser Também vai ter Bilheteria na hora Então pode garantir O seu ingresso Lá na hora Caso não consiga Comprar pelo site Do Sesc Maravilha Obrigada Obrigado Obrigado E vamos agora Conversar com O compositor e baixista Gilly Lopes Hoje à noite No palco do Espaço 373 Ele apresenta O show Jazz Meeting Seja muito bem-vindo Um prazer Um prazer Te receber aqui Uma alegria muito grande Te receber Porque realmente A volta para casa Porque tu estás Radicado Gilly Nos Estados Unidos Já tivesse passagem Formação Pela Europa Alemanha Conta um pouquinho Desse teu percurso E desse momento De retorno Pois é É um prazer muito grande Estar de volta Em Porto Alegre Onde tudo começou Voltar às origens Mas ao mesmo tempo Onde tudo continua acontecendo Novos encontros Novas experiências musicais Novas parcerias Esse trio de hoje Por exemplo A gente já tem falado Há bastante tempo Em tocar juntos E essa oportunidade Finalmente chegou Então eu falo por mim Mas eu acho que Todo mundo aqui Está bem feliz De ter esse show hoje E poder compartilhar Um pouco dessa música E o que a gente vai conferir De repertório A gente já teve Um pouquinho da demonstração Agora na primeira canção Que vocês apresentaram O que o público Vai ser convidado A apreciar Acho que vai ser Uma sonoridade Bem única A união dos três elementos Aqui E também Com a influência do público É uma coisa bem dinâmica Algumas composições Que ainda Que são inéditas Ainda não saíram No próximo disco E algumas versões Tem Milton Nascimento Tem até Algumas coisas Assim de samba De jazz E outras coisas Que a gente vai deixar Para quem vier conferir Ah, que bacana Não vamos entregar tudo Só adianto Que aguardem Até o final do programa Que tem mais uma música É do Milton Em outubro A gente encerra Com o Milton Conta um pouquinho Da tua produção Autoral Tu já tens Um primeiro álbum Gili Como é que está O trabalho daqui para frente Como é que você está Vislumbrando Os próximos anos Da tua trajetória Eu estou baseado Eu estou baseado em Nova York Nova York é um lugar Que tem sempre Muita demanda Muitos shows Tanto como Sidemen Como Frontmen E esse disco Realmente Ele me abriu Muitas portas Tanto nos Estados Unidos Quanto na Europa E estou voltando Para Nova York Semana que vem Para fazer alguns shows Em outubro Depois vou para Paris Depois Londres E já tenho Um projeto novo Que vai ser gravado Em dezembro Então para o ano que vem A ideia agora É fazer Mais discos Mais composições E manter A sequência Da produção musical Que maravilha Gili Seja muito bem-vindo Quando tiver novidades E parar aqui Pelos Pamplas Novamente Volte ao Estação Cultura Muito obrigada Pelas parcerias Luxuosíssimas Paulinho Lucas Obrigada a vocês E fica o convite Para o show Hoje às 21 horas Ali no espaço 373 Ingressos Pelo Simpla Está na tela também O Instagram Do Gili Vocês também podem acompanhar As próximas atividades É Gili Underline Lights Que não sei se pronunciei Corretamente Mas está na tela Underline Lopes Obrigada mais uma vez A gente vai se despedindo Nesta sexta Feira Vamos ficando por aqui Com Estação Cultura Só não esquece Que tem a reapresentação Do programa de hoje Às 10 da noite Também dá para conferir As edições passadas Do Estação na página Da TVE No Youtube E a gente encerra Com mais uma música Do Gili Lopes Paulinho Fagundes E Lucas Fe Tchau Tchau Ótimo final de semana Nos vemos Segunda-feira Às 2 da tarde Ao vivo Aqui na TVE Tchau 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 Tchau